Olá, gente! Tudo bem com todos vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje voltamos ao nosso cenário do nosso quarto. Bom, gente, hoje eu quero mostrar pra vocês como tocar o solo da música da Ruth Assunção, Ele Virá, tá bom? Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem em todas as suas redes sociais e também se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Então, vamos ao vídeo, você já sabe, logo após a vinheta. Bom, pra todos que sabem aí, conhecem o Louvor, e se você ainda não conhece, vale a pena ir lá e conferir uma canção muito linda ali. da Ruth Assunção, na voz da cantora Ruth Assunção, tá bom? Ela começa inicialmente com o teclado, né, e depois entra o som da guitarra. Vamos lá, então. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Vou focar melhor. Vamos lá. Cada casa e corda que eu apertar vai aparecer aí no vídeo, tá? A casa, a corda, se tem slides, se não tem, pra vocês irem acompanhando. E se você não tem tanta familiaridade com a guitarra, não se preocupe. Faz devagar até fazer no, né, no... Na velocidade normal do Louvor, tá bom? Vamos lá, então. Dá um slide aqui, né? De novo. Tchau. 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 Amém. Como vocês viram, essa parte do repetiu aí duas vezes, que é o que realmente acontece no louvor. Aí vamos lá, finalizando. Na velocidade normal vai ficar assim. Então gente, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se você tem alguma sugestão aqui para o canal, deixe nos comentários, se inscreva, compartilhe, divulgue nas suas redes sociais, tá bom? E também quando você se inscrever, não se esqueça de clicar no sininho para ficar sempre por dentro das novidades do canal, tá bom? Então é isso por hoje, Deus abençoe por ter assistido esse vídeo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau gente! Tchau. 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 Tchau.